Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho para mais vídeos e compartilha, gente, compartilha. Bom, gente, eu vou estar aqui explicando pra vocês, tá? Eu fui mãe muito nova, como tá aí, né? Eu fui mãe aos 15 anos, tá? Eu achei que eu ia até ganhar com 16, mas não ganhei. Ganhei com 15 mesmo. Gente, não é fácil ser mãe nova, não é fácil, tá? É muito trabalhoso, é uma coisa assim que ela interrompe a maioria das coisas que você poderia estar fazendo agora, como eu. Interrompeu meus estudos, interrompeu qualquer serviço que eu poderia ter arrumado, qualquer serviço mesmo. Até serviço em casa eu não consigo fazer, imagina pra fora, né, gente? É muito complicado a vida de mãe, ainda mais mãe muito nova, tá? Um conselho que eu dou pra vocês aí, não engravidem cedo e quanto mais você deixar pra frente, é muito melhor, tá? É uma coisa assim, que interrompe mesmo, tá? A vida de você poder sair, você não pode mais sair, você tem que estar ali com seu filho o tempo inteiro, você tem que estar pronta. Você tem que estar pronta pra ele ficar doente, você tem que cair, você levantar, você tem que estar pronta pra tudo. E foi uma coisa que eu aprendi muito com o meu filho, tá? Aprendi a virar mais mulher, tá? Aprendi a crescer, aprendi a amar também e eu tô aprendendo aí, primo. A partir do momento que a gente descobriu que eu estaria grávida, eu já sabia que não seria fácil. Meu marido já tinha me avisado que não seria fácil, que não seria fácil nem pra mim nem pra ele, tá? Porque criança gasta e gasta muito, porque tipo, depois que a gente tem o nosso filho, a gente não consegue pensar na gente mais. Bom, tem muitas mães que pensam assim, né? A não ser outras. Eu não consigo pensar mais em mim, eu não consigo comprar uma roupa mais pra mim, eu não consigo comprar uma sandália pra mim, porque eu só penso assim, eu vou comprar isso pro meu filho. Ah não, lembrei, tem que comprar aquilo pro meu filho. Ah, eu gostei daquela roupa, ah, eu gostei daquele sapatinho. Então a gente só consegue pensar no nosso filho. Só quem é mãe vai saber. E pra você que também não é, você pode estar aprendendo aí, tá? Com tudo que eu tô falando. Quem não é mãe, acha que é fácil e, ah, é fácil cuidar, é fácil educar. Não é fácil. Eu em nenhum momento nunca me arrependi de ter tido meu filho. Eu sempre falo com as pessoas que eu não me arrependo, tá? Mas eu não teria mais outro. Gente, eu não teria outro. Se fosse provável, se eu fosse ter outro, eu teria ele mais pra frente, deixaria mais pra frente. Gente, tá difícil. Eu teria deixado ele mais pra frente, teria terminado os meus estudos. Teria feito muita coisa que eu não fiz, tá? Eu achei que seria fácil, mas não foi fácil. E, bom, é vivendo e aprendendo, né, pessoal? O mundo de mãe é uma coisa que não é fantasia, que não é brinquedo. A gente jamais pode brincar com uma criança, de botar ela no mundo, jogar ela pra qualquer um, usar a voz, maltratar. Claro que não, gente. Criança é uma coisa tão especial. Meu filho veio na minha vida como um presente. Ele é um presente pra mim. Eu não consigo viver sem ele mais. Sinceramente, eu não me vejo sem meu filho mais. Não vejo mesmo. Porque, não sei, eu... A partir do momento que eu ouvi o choro dele, eu já sabia que aquilo tudo ali era real. Quando ele nasceu. Porque na barriga ele não chora nem nada. E depois tem que trocar a fralda, aliviar a dor dele. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que, tipo, a maioria das coisas eu já até esqueci quando ele nasceu. Mas é uma coisa que nunca se brinca. É com uma criança. Desculpa, gente, com a minha perna. Uma coisa que nunca se brinca é uma criança, tá? Eu tô aqui, eu sou a prova disso, tá? Eu sou muito nova, agora tô com 16 anos. E eu tive ele aos 15. Mas não é uma coisa que você jamais brincaria com a gravidez, tá? Não se brinque com a gravidez. Se você tiver preservativa aí, ó, previnas, tá? Porque, principalmente se você morar com seus pais. Criança não é um boneco nem um brinquedo pra você brincar. A trollagem que eu tinha feito anteriormente não ficou boa. Eu não gostei daquela trollagem. Deu até vontade de apagar. Meu Deus do céu, meu filho puxou aqui. Tá vendo, gente? Previnas. Tá? Aquela trollagem não ficou boa. Então, eu vou estar fazendo outra trollagem aqui com ele. E, gente, minha menstruação era pra ter descido dia 15, tá? Dia 15, minha menstruação não desceu dia 15. E ela não atrasou mais depois que eu ganhei meu filho. Ela sempre veio certinha. Então, ela atrasou e desceu hoje. Hoje é dia... Pera aí, gente, rapidinho, tá? Hoje é dia 19. Então, ela tem 4 dias atrasada, tá? E o que eu vou estar fazendo? Vou esperar até amanhã... Até sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar postando uma trollagem falando que eu tô grávida. Então, eu já vou arrumar logo o lugar que eu vou deixar esse telefone. Um lugar bem legal pra vocês estarem vendo tudo. Eu tenho um teste. Eu tenho dois testes do meu... Meu Deus do céu, Kevin! Quem tá me achando isso? É demais, gente. É demais. Me perdoem mesmo, tá? Meu filho, vai brincar pra lá? Só ficou tudo torto agora. Bom, eu tenho dois testes de farmácia aqui. E ele nem sabe que eu tenho guardado mais. E tá com os dois tracinhos de positivo, tá? Eu só vou estar dando o teste. A caixinha eu não vou dar porque ele sabe qual caixinha é, que é o Z. Então, eu vou pegar o teste. Vou ir no final de semana. Vou pedir ele um dinheiro pra mim no mercado. E vou fingir que eu comprei um teste. Fiz o teste. Vou sair do teste na manhã dele. Falar que vocês vão ver, tá? Espero que vocês gostem bastante, tá? E vamos ficar aí ansiosos pra estar vendo essa trollagem. Gente, eu vou fazer o possível pra ele não ver esse vídeo que eu tô postando agora. Ele não vê não. Ele nem vê meus vídeos direito. Mas eu vou estar fazendo o possível mesmo. Porque se ele ver que eu postei esse vídeo e falei da trollagem, ele já vai saber, né? Mas eu vou esconder dele o máximo que eu puder, tá, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo que vai ser da trollagem. Até sexta-feira, pessoal. Um beijão. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira.